E aí galera, beleza? Que fala com o Edu? Hoje galera, vocês vão conferir quanto custa uma gaiola de perixtaliano pela internet. Deixa que nem gostei, se inscreve no canal, então vamos nessa. Então vamos ver os preços de gaiola pela internet. Aqui tem vários os preços. Um aqui para Canário, vamos procurar para Periqueta, né? Então vamos, em busca logo. Vamos aqui achar o site pela Americanas. Então, Americanas e Mercado Livre por enquanto. Só vamos dar uma olhada em duas gaiolas aqui na Americanas e duas gaiolas na Mercado Livre. A mais barata, né? A mais barata ou mais bonita também. Lógico que a turma tem que ser mais caro. Vamos aí, tá meio lenta aqui a internet, mas vamos. Aqui no Mercado Livre já abriu. Essa gaiola aqui é bonita, 87 reais e 20 centavos. Vamos ver as fotos dela aqui. Eu estou pensando em pegar uma dessa para os meus pássaros. Essa aqui também é muito bonita também, ó. 75,89 centavos. Tem esse viveiro aqui de Médica para Clubsita, para Periquito e Canário. 94,98 centavos. Tá meio carinho aqui, né? O básico mesmo. Minha gaiola que eu paguei para o meu Periquito foi 80 reais. Tá nessa faixa etária de média mesmo pela internet. Mas lógico, para pagar o FED também, o FED vai ser um pouquinho mais caro também. Pode chegar a 100 reais essa gaiola aqui. Vai dar a gaiola com preço de dólar. Pronto, vimos três aqui no Mercado Livre. Vamos ver aqui. Essa gaiola aqui é 54 reais para o Mercado Livre. Tem uma dessa daqui, bonita. A outra aqui também, quase igual. 69,98 centavos. Olha essa aqui, bonita, mano. Com detalhe fundo, né? Bonita, é 69,90 reais. 69,90 centavos. Olha, eu vi um ou três aqui. 54 reais essa gaiola aqui. Essa gaiola aqui para o SID Ramster. Mas é para passar a língua. Então galera, vídeo da o segundo e quarto e sexta do Biga. O vídeo da o segundo e quarto e sexta do Biga. O vídeo da da mer. Tinha que lhe gostei, se inscreva no canal. Então, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri